Mais notícias de nossa região chegando aqui pra você, tá bom? Olha, é o seguinte, indivíduos fazem disparos de arma de fogo na rua, no meio da rua, e fogem em seguida. Isso aconteceu na cidade de Sapopema. Os detalhes você acompanha agora, aqui na tela do NPTV Notícias. Dois homens em um Volkswagen Gol efetuaram quatro disparos de arma de fogo em frente a uma lanchonete na noite do último domingo, dia 11, na cidade de Sapopema. Segundo nota divulgada pela Polícia Militar, os indivíduos suspeitos foram vistos por populares manuseando uma pistola antes de efetuarem disparos a esmo. Instantes depois, saíram com o veículo em alta velocidade. Uma equipe da PM deslocou até o local para colher mais informações dos proprietários da lanchonete, onde somente afirmaram que houve disparos de arma de fogo, porém ninguém havia sido atingido e não viram quem seriam os possíveis autores. O caso foi repassado para a Polícia Civil de Curiúva, que irá investigar o caso.